Ganhadora do prêmio HQ Mix como editora do ano de 2017 Essa editora já tem ganhado o coração de muitas pessoas Trazendo séries como Black Sad e Verões Felizes Exatamente, eles estão mostrando pra todo mundo aí Que não precisa ser capa dura pra ser bom Mas que mesmo não sendo capa dura tu pode dar um preço de capa dura Que engraçado É a causa do dinheiro europeu né A gente tá falando de quem? CESI SP É, bom demais Roda a vinheta Então galerinha, a notícia agora é sobre algumas publicações né Que já foram faladas, que vão sair, já foram confirmadas né Da editora CESI SP Isso mesmo, tudo isso já foi confirmado lá no universo HQ E a gente gostaria de passar elas aqui pra vocês A editora vai continuar né, com o mesmo foco HQs nacionais e HQs europeias E vamos então falar sobre algumas que a gente já sabe que é certo Hum, começando com os vampiros, que é uma HQ portuguesa Do Felipe Melo e do Juan Cavia É uma história de guerra, certo? Onde tu vai ter horrores e demônios pessoais Em seguida nós temos Verões Felizes 3 Hum hum Ah, Verões Felizes é bom demais, é muito bom Mais uma vez então né, em Verões Felizes nós vamos ver sobre o passado da família Fel, 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 Fel... Pelo, Felo... Fel, De, Ro Black Sad tem 3 volumes programados pra esse ano Que vai ser o Alma Roja O... El,ferno, El, Silencio E o Amarilyo Hum Que tchah, foi isso? Esses 3 próximos volumes Que vão sair em 2018 De Black Sad Vão alcançar a publicação Da Esprim Depois temos Valerian que vai ganhar o terceiro volume Que sai agora em fevereiro Prepara o teu dinheiro Cara, eu e Valerian tem muita coisa pra gravar Esse ano, além do volume 3 tem o volume 4 5, 6 e 7 Pô, é muita coisa Eu não tenho dinheiro pra tudo isso, entendeu? É, pô, a gente não tem nem pro meu volume Nem pro meu volume, nem pra Black Sad a gente não tem Calma, vai ter E se tu achou que era muito volume o Black Sad Espera pra continuação do Spiral e Fantasma Cara, vai ter novas edições Que já estão programadas pra esse ano E os volumes são 6, 7, 8 10, 23, 33 E 52, bingo! Como a gente falou no começo, então Esses são alguns lançamentos da série Sp esse ano Não são todos que eles vão lançar, vai ter mais lançamentos ainda E quando tiver, a gente vai falar aqui A gente tá de verdade muito ansioso Black Sad é uma das histórias que a gente quer muito ler Então a gente espera realmente que em 2018 A gente consiga pegar essa série E finalmente explicar por dentro do que tá acontecendo É legal porque a série Sp resgatou o Black Sad Exatamente Tinha sido lançada pela Panini uma vez E agora a série Sp tá trazendo tudo de volta Exatamente E a gente sabe, né, que o tratamento que a série Sp dá Pros trabalhos que eles trazem É incrível, apesar de ser bem simples É legal, é simples, mas é incrível Mas tá ali, né Eles tão trazendo histórias fantásticas E a gente tá super faceirão com eles até então Então é isso aí Não vou deixar link na descrição porque não tem link ainda Mas quando tiver, vai ter Mas do que já saiu, por exemplo, Verões Felizes 1 e 2 Black Sad, que já tá aí Valerian A gente deixa sim o link aqui na descrição Pra ti também que não está publicando Nenhum desses possa colecionar Exatamente, cara E sério, dá uma olhada nas coisas da série Sp Que tem muito material bom E é isso aí, galera Deixa nos comentários se esse vídeo foi legal pra ti Se tu já leu alguma dessas obras que a gente citou aqui hoje Se inscreva no canal Aciona aquele sininho pra ficar por dentro das novidades E é isso aí Perfeito Até mais